M.G. Recodio, de volta às 7 horas e 23 minutos, a gente fala agora da edição 2024 da campanha Papai Noel dos Correios. Você sabia que ela é realizada há 35 anos e ela já começou. Você quer apadrinhar uma criança e presenteá-la? É só dar um pulo na agência dos Correios. Acompanhe. Os pedidos ao Bom Velhinho são muitos. Tem bola, boneca, carrinho e muito mais. As cartas em formato de desenho foram feitas pelos alunos deste Centro Municipal de Educação Infantil do bairro Floresta, em Governador Valadares. A diretora conta como foi a adesão à campanha Papai Noel dos Correios. A ideia surgiu como complementação ao nosso projeto institucional, que tem como tema a vida, tem a cor que a gente pinta, e os valores que a ela agregamos. Então, nesse sentido, pensando no Natal, nessa época de Natal, a gente achou por bem agregar essa questão dos valores, da inserção das famílias na escola e esse é um momento, assim, família, quando a gente pensa em Natal, é um momento para a gente estar aliados e fazer da instituição um local melhor para o crescimento das crianças, para o desenvolvimento delas como sujeitos de bem. Segundo a diretora, a participação dos professores foi essencial, pois resgata o lado família-escola. A adesão dos professores foi muito boa, porque na educação infantil, esse lado mais maternal e paternal, ele aflora ainda mais, porque a gente tem uma preocupação muito grande em fazer da instituição um espaço que complementa aquilo que a família traz e o que a gente constrói juntos para poder fazer dessas crianças pessoas de bem na sociedade. Vanessa é pedagoga e auxiliou no processo de confecção das cartinhas. A nossa instituição já tem um trabalho, que é o projeto institucional, onde os professores já auxiliam as crianças, o trabalho sobre valores, sobre ética, as crianças já aprendem a compartilhar, as crianças já aprendem a entender o outro, a dividir, a solidariedade. Então, quando chegou para a gente o projeto Papai Noel dos Correios, ele veio para agregar no nosso projeto, onde as professoras puderam estar reforçando esses valores, incentivando as crianças a compartilhar, serem mais solidárias, a dividir, a se doar para o outro, levou para casa, conversando com os pais sobre o que é solidariedade. Então, foi um projeto que ele veio agregar, reforçar, na verdade, ajudar o nosso projeto institucional. Helena pediu uma boneca, Benjamin uma bola, Cauê um boneco de Lego e Talita um carro da Barbie. Os desejos são vários e a expectativa, as melhores possíveis. O que você pediu para o Papai Noel? Uma boneca de massinha. Uma boneca de massinha? O que essa boneca de massinha faz? Ela anda, ela tem um foguete e uma mochila jato que voa lá para cima. Um brinquedo do Nextil, gato do Nextil e a bola pula-pula. E o que a bola pula-pula faz? Você falou que ela voa bem alto? Ela pula 10 metros de altura. Eu quero um boneco de Lego que voa até a dúvida. Você quer um boneco de Lego? Sim. E o que esse boneco de Lego faz? Eu vou até a dúvida. Uma boneca e um, a bola que pula e um carro da Barbie. O que esse carro da Barbie faz? Ele pode dirigir mais rápido e também pode ir lá para cima. A campanha acontece há 35 anos e neste ano, mais de 1.300 cartinhas chegaram aqui até a central dos Correios, em Governador Valadares. Agora, quem quiser adotar uma delas, tem que comparecer à agência, escolher uma cartinha, anotar o número aqui no caderno, colocar o seu nome, telefone. E tem até o próximo dia 9 de dezembro para trazer o presente aqui na agência. A expectativa por parte das crianças é incrível, porque aquela ideia de Papai Noel, de vou ganhar um presente, como é que é esse presente, né? Então, gera neles uma curiosidade e as perguntas de quando chega esse presente, quando é que o Papai Noel vem. Então, é muito bom a gente estar inserido nesse contexto e poder promover, junto com eles, essa alegria. A gente estar inserido nesse momento. A gente estar inserido nesse momento. A gente estar inserido nesse momento.